Tenho dois minutos aqui. Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Eric Eduardo. Sou treinador de goleiros e goleiro. Mais um vídeo novo e diferente do meu canal de YouTube lá, que chama Treinador de Goleiros Eric. Vou postar esse vídeo também no meu Instagram, que é EricTrenadorDeGoleiros. O link do canal está na descrição do Instagram. Vou postar esse vídeo também no meu Facebook, que é TreinadorDeGoleiros Eric, sem o D. E no meu TikTok, que é Eric Goleiro, Anderland01Oficial. Eric Goleiro, Anderland01Oficial. Vai lá, curta, compartilha, deixa o seu like, é só a notificação para sempre estar recebendo o vídeo. Deixa os comentários, deixa o seu like de vídeo que vocês gostam de ver, de ver, de ler, sobre o treinamento de goleiro e tudo mais. Estou no Pico da Bandeira. Abre aqui. O solzinho agora deu uma baixada. Vou dar o 360 graus aqui. O fosco aqui. O artesanato lá em cima, lá. Casa de novo, lá que o pessoal sempre visita lá. Eu fico mais aqui. Deve ter mostrado certa parte de cima lá. Enfim, dois minutos aqui para gravar para vocês aqui. Meu nome é Eric Eduardo Cardol Silva. Tenho 45 anos. Vou fazer 46 em novembro, dia 28 de novembro. Sou de 77. Na cidade de Belo Horizonte, PH. Saí de lá muito novinho. Fui para Santa Rita do Sapucaí. Quando eu fiz um, para dois anos. Vim para cá, para Mãe da Fé. Com dois anos, cresci, fiz amigos aqui. Tenho 1,92m. Pese de 99, 100 quilos. Treinador e goleiro. Joguei 20 anos. Jogo ainda, de vez em quando, muito menos. Treino no goleiro. Os vídeos de Big Brother, consultoria. Faço tudo na chaca do Orlandinho. Que fica ali na saída de Mãe da Fé. Comecei de Itajubali. Onde que eu sempre faço meus vídeos. Minha consultoria ali. Onde que eu sempre gravo meus vídeos. Estou gravando aqui. Resolvi gravar aqui no Pico da Bandeira. Para mostrar esse local bacana. Porque eu sempre venho soltar pipa pipa. Estou no carro. O vento hoje estava um pouco fraquinho. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui. Espero que vocês gostem. Globo, Boninho. Pessoas, compartilhe. Até que é moral. Envie para Globo lá. Para que as pessoas possam me chamar lá. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. Sempre gostei do Red Show. Acompanhei desde o primeiro do Bambam. Até a décima sexta, se não me engano. Depois parei um tempo e voltei. Certo? Sempre gostei. Acompanhei. Sempre fui fanático. Vamos dizer assim. Para o Red Show. Big Brother Brasil. Espero que a Globo me leve aí. E que eu seja o primeiro negro a vencer aí. Forte abraço. Valeu.